Um estudante de medicina morto por um tiro de um policial dentro desse hotel em São Paulo. No boletim de ocorrência, os PMs disseram que o jovem teria tentado pegar a arma de um deles. Os policiais foram afastados até o final das investigações. E o jovem estudante de medicina morreu após isso aqui que você vai ver agora na reportagem completa. O circuito de segurança da recepção do hotel registra quando o Marco entra correndo no encalço um policial militar. Repare que o jovem está sem camisa, de chinelos. Com a arma em punho, o agente entra em luta corporal com estudante de medicina. O rapaz tenta se desvencilhar do PM, que o segura com uma mão e aponta a arma com a outra. Nesse momento, um segundo policial surge. Ele tenta dar um chute. O rapaz segura o pé e o policial perde o equilíbrio e cai. O tiro é feito em seguida pelo outro agente. Na sequência, Marco cai no chão, paleado no abdômen. Marco Aurélio Cardenas, à costa de 22 anos, era estudante do quinto ano de medicina. Foi nessa rua que fica na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, que o jovem foi atingido pelo disparo. Os policiais disseram que Marco tentou pegar a arma de um dos agentes, versão contestada pela mãe do estudante, que é médica do SUS. Meu filho é solteiro, meu filho tem 22 anos, meu filho não tem namorada, meu filho não tem mulher para dizer que está traindo, nada. Como qualquer menino, ele tem direito a namorar. Então, assim, por que que a polícia teve que fazer isso com meu filho? Eles alegaram que meu filho saiu do hotel, resbalou no carro deles e aí eles se descompensaram e entraram, meu filho, entraram dentro do hotel para matar meu filho. Segundo testemunhas, o estudante de medicina teria discutido com uma mulher aqui nesta rua da Vila Mariana, em São Paulo. No momento dessa discussão, uma viatura da polícia militar passava pelo local. A mulher se queixou para os policiais do que estava acontecendo. Nesse momento, uma discussão entre Marco e os policiais militares começou. Ele decidiu entrar correndo aqui no hotel. Após o tiro, que acertou a região do abdômen do estudante de medicina, ele foi levado para um hospital da região. Não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade. Durante a quarta-feira, o dono do hotel e a mulher que estava com Marco prestaram depoimento no DHPP. Na saída, não quiseram gravar entrevistas. Segundo os irmãos de Marco, que também são médicos, ele era o caçula. Pedro e Frank ainda tentam assimilar o que está acontecendo. Esses dois policiais destruíram a minha família. Destruíram meus pais, meu irmão, eu. Marco, em momento algum, ele tenta pegar arma. Não tenta pegar arma em nenhum momento, ele só está fugindo. Ficou encurralado ali, era uma grade. Era um menino encurralado com dois homens de 1,80m, um com uma arma apontada para ele. O boletim de ocorrência registrado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, conta que o jovem teria golpeado a viatura e resistido à abordagem. A Secretaria de Segurança Pública informou que todos os policiais utilizavam câmeras corporais durante a ocorrência. As imagens serão incluídas nos inquéritos abertos pela Corregidoria e pela Delegacia responsável pelo caso. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública confirmou que os policiais foram indiciados e estão afastados das atividades operacionais até a conclusão das investigações. A arma do PM foi encaminhada à perícia. A universidade onde Marco cursava medicina não se pronunciou sobre o ocorrido, alegando impedimentos impostos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Já os colegas de faculdade, em postagens nas redes sociais, lamentaram a morte de Marco, chamado carinhosamente de Bilal. O velório e o sepultamento estão previstos para sexta-feira em São Paulo. Os policiais vão ficar três, seis meses, um ano, vão ficar em escritório. Eles vão voltar para a casa deles, para os filhos deles. A gente vai voltar agora para casa. E nunca mais vai ver o Marco. E essa imagem da câmera de segurança foi fundamental para que a gente entendesse o que se passou ali naquela entrada do hotel onde ele estava hospedado. E ainda sobre toda a repercussão que o caso alcançou a nível nacional, a morte desse estudante de medicina, baleado por policiais, agora eu vou ao vivo com mais detalhes sobre esse caso, nessa abordagem que aconteceu em São Paulo, capital, com o Guilherme Campos, que vai falar sobre o que acontece a partir de agora, nesse processo nós vimos aí. Guilherme Campos, boa tarde, bom retorno de férias, bom demais ter você comigo também, aqui, complementando o nosso balanço geral. E olha, o que acontece a partir de agora, nós vimos que os policiais foram afastados, mas realmente as câmeras foram fundamentais, essa imagem foi fundamental para que a gente entendesse o que realmente aconteceu por ali. Gui, boa tarde. Boa tarde, Valentim, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral, obrigado pelas boas-vindas. Pois é, Valentim, essas imagens da recepção do hotel foram fundamentais para mostrar o que aconteceu. E agora tem também as imagens que ficam com os policiais militares. Será que essas imagens vão ser divulgadas? Como você acompanhou aí na reportagem, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, os dois policiais foram afastados das funções até o final da investigação e a arma também foi apreendida para o trabalho da perícia. Vamos acompanhar mais um pouco dessas imagens, Valentim, essas imagens que são fortes e que mostram o que aconteceu, o momento em que um policial atira no estudante de medicina. E nós temos aqui mais informações sobre esse caso. A Secretaria divulgou que os policiais Guilherme Augusto Macedo e Bruno Carvalho do Prado prestaram um depoimento e foram indiciados em inquérito. Marco Aurélio Cardenas, de 22 anos, cursava medicina na Universidade Ayembi, Morumbi. Ele foi morto com um tiro a queima-roupa na escadaria de um hotel na rua Cubatão, na Vila Mariana, zona sul de São Paulo. E essa ação foi registrada por uma câmera de segurança da recepção ali do hotel por volta das 2 horas e 50 da madrugada de quarta-feira. E agora, Valentim, eu estou aqui no estúdio com a advogada Laura Romancini, que é membro da Comissão de Direito Criminal da OAB de Ribeirão Preto e vai falar um pouco mais sobre esse caso. Doutora, boa tarde. Olá, boa tarde. Como funciona agora essa investigação daqui pra frente? Agora, o que acontece? Essas imagens, juntamente com outras informações, devem ser reunidas pelo setor responsável por essa investigação pra que isso seja esclarecido. Será que, de fato, houve ali um estrito cumprimento do dever legal por parte do policial? Ou será que houve um abuso, uma atitude que passou dos limites e acabou levando à morte desse estudante? E essa investigação, então, agora segue pela Corregedoria? A Corregedoria abriu o inquérito policial e também existe um outro departamento de homicídios específico que vai fazer esses levantamentos e vai verificar, além dessas câmeras de segurança, que nós vimos as imagens também, parece que os policiais naquele momento usavam as câmeras corporais, que são aquelas que ficam fixadas nos uniformes. E aí agora é a gente esperar pra saber se essas imagens também vão ser divulgadas. Exatamente. Essas imagens podem ajudar ainda mais a esclarecer o que aconteceu. Podem ajudar a esclarecer juntamente também com outras pessoas que podem ter visto essa abordagem policial, enfim, naquele momento, tanto com aquela informação que temos de que ele também bateu no carro, todas essas informações vão ser reunidas agora e verificadas pra que a gente consiga entender melhor a situação e, obviamente, a polícia verificar aí qual vai ser o melhor indiciamento contra esses policiais. Pela sua experiência, então os policiais agora estão afastados das funções até o final da investigação. E quanto tempo essa investigação deve demorar? Muito difícil prever um tempo, porque isso vai depender de diversos fatores. E agora, então, a pergunta é se os policiais realmente fizeram a abordagem da maneira correta e se o policial deveria ter atirado, é isso? Se ele deveria ter atirado, provavelmente ele vai responder ele num processo, a tese defensiva vai ser no sentido de uma legítima defesa. A do estrito cumprimento do dever legal. Doutora, acompanhando as imagens, é claro que a senhora não teve acesso ao inquieto. Não, nada. A gente pode perceber ali que é o momento em que ele puxa a perna de um policial e aí o outro acaba atirando. Exatamente, exatamente. É naquele momento ali, naquela confusão que acontece o tiro. Por isso que é muito importante salientar que sempre que alguém for passar por uma abordagem policial, é importante manter a calma, apresentar os documentos que o policial pedir, evitar a movimentação brusca do corpo. Porque isso pode gerar um mal-entendido, pode gerar uma ação reativa muito rápida do policial que carrega ali uma arma letal e isso pode acabar gerando uma tragédia. Doutora, mas aí uma pergunta até certo ponto polêmica. A reação de uma pessoa quando está sendo revistada por um policial, se a pessoa reage, é justificável um tiro de um policial militar? Depende da reação. Se aquela reação colocar em risco a ordem pública ou a vida do policial, ela é justificável. Caso contrário, não. Aí o policial vai responder por aquele excesso cometido. E é assim que funciona o treinamento de um policial militar. Você vai atirar em legítima defesa. Exatamente. É por isso que o policial militar também precisa ser totalmente preparado para não confundir uma reação e acabar cometendo um homicídio. Nesse caso, o policial agiu em legítima defesa? Muito difícil dizer, porque a gente não sabe o desdobramento. Só por essa câmera de imagem, por essas imagens juntadas, aparentemente parece uma situação bem exagerada. Poderia ter dado um tiro na perna, no braço, mas o tiro foi dado no abdômen, que é uma região letal. Então, aparentemente, claro, porque eu não tenho acesso a esse processo, enfim, esse inquérito, e somente essa imagem isolada fica muito difícil de falar. Mas por essa imagem, unicamente por ela, sim, me parece uma reação exagerada. E ainda de acordo com essas primeiras informações, o estudante não estaria armado. Não, ele também não tinha nenhuma arma de fogo, nenhuma arma branca, nada. E era ele contra dois policiais militares. E as câmeras que estão sendo usadas pelos policiais militares, essas imagens estão sendo divulgadas em uma ocorrência como essa, por exemplo? Em regra, elas ficam juntadas nos processos quando isso é solicitado. Mas depende muito do caso. Se for um caso que tramita em segredo de justiça, por exemplo, não. Aqui em Ribeirão, na nossa região, vocês têm recebido denúncias de abordagens abusivas por parte da Polícia Militar? Sim, no geral, existem, sim, alguns abusos por parte da Polícia. Recebemos alguns casos, sim. E aí, qual a orientação, então, para a pessoa que, de repente, se sentiu ali uma abordagem abusiva? O que essa pessoa deve fazer? Essa pessoa deve procurar um advogado especialista na área para verificar o que é cabível fazer, o que aconteceu naquele caso concreto. Claro que não existe uma ou outra resposta certa. Deve ser analisado o caso concreto para verificar o que pode ou não ser feito naquele momento. Laura Romancini, então, membro da Comissão de Direito Criminal da OAB de Ribeirão Preto. Obrigado pela entrevista ao vivo aqui no estúdio da Record de Ribeirão Preto. E agora, eu volto com você aí no estúdio em Franca, Thiago Valentim. Muito obrigado a nossa entrevistada, o Guilherme Campos, trazendo todos os detalhes. Um caso que ganhou repercussão nacional. Nós vamos continuar repercutindo também aqui na Record interior, tá?